Aqui hoje em Alfenas, fazendo reconhecimento do Asca, prova bacana, percurso assim ó, bem rodado, não vejo não, top demais! Esse início de prova, onde eu tô aqui agora, é uma região que vai ser deslocamento, uma descida bem forte, com uma curva e uma largada lá embaixo. É, eu passei da primeira vez que eu vi, assim ela é boa né Gustavo, molhada né, mas seca, pelo amor de Deus! Subida aqui engana né velho, primeira subida da prova na largada, ela começa 2%, bem levinha, e fica ali na casa dos seis, só que tem isso aqui ó, umas paredinhas, que vai minando energia, e o final dela é mais em pé, recomendação hein, começou muito forte, termina passeando. É ou não é Juliana? É isso aí, vai lá vem seu amor! Olha o finalzinho da primeira subida, minha cara é bem mais em pé, estão falando aqui, são uns 12% mais ou menos, depois já sai num plano. Mais ou menos 5 minutos de prova, uma parte bem enrolada do percurso aqui, uma descida totalmente pedalável, terreno bom pra andar, vai que anda, solta, pode ir! A partir que dava pra aproveitar, uma recuperação depois da subida. A prova até agora, aqui nós estamos no quilômetro 12, a característica da prova é essa aqui né? Descida de cafezal, subidas curtas e muito rápidas, tudo subida de 40 segundos, 1 minuto mais ou menos no máximo, então seja, é uma prova rápida até agora. E aí Junão? Pode ir, pode ir! O terreno da prova, ele tinha chovido há 2, 3 dias antes, então tava sem pó nenhum, então é um terreno muito rápido, que favorece ter usado uma calibragem mais alta. Só que a característica da cidade, da região, é uma estrada mais de pó, então talvez uma calibragem um pouquinho mais baixa da diandeira pode dar mais segurança aí se o clima for seco nos dias, na semana da corrida. Outro detalhe pra falar em relação à prova é que é o seguinte, tem descidas igual você tá vendo rápidas, só que é impossível você ganhar a prova numa descida dessas, porque elas realmente são curtas e não são técnicas, então descer com cuidado vai fazer diferença pra você ter uma boa média lá, aproveitar pra descansar nas descidas, vamos dizer assim. Nas descidas mais rápido fica sempre esperto que logo depois pode vir uma curva bem fechada como essa abaixo. Emoto! Ô, me espalha não parceira! É isso aí meu parceiro! Vai ter uma ponte de madeira aí! Ah, você já conhece! Alguns trechos eu conheço, que eu corri o Big aqui. Trechinho aqui de subidinha, que antes a gente entrava numa trilha, agora a gente vai pegar pra direita aqui e vai subir. Mais uma subidinha mais lançada, sem muita dificuldade técnica. E aí Lee, curtindo o percurso? Boa, top! Dá pra acelerar no Aska ou não? Agora? Bora! Mais uma subidinha depois da descida longa. É. Aqui, por exemplo, né? Começa mais forte, mas depois dá uma aliviada. Mais subidinha, vai descer, porque tem meio subidinha. Lançadinha? Uhum. Mais subida de marchona? É. De andar mais firme, né? Tem alguns pontos da corrida que parecem planos, mas você tá subindo e ela fica meio longa, por exemplo, nesse trecho. Quero ver a Mila subindo. Socorro! Parece uma bailarina pedalando. Claro. Deus tá vendo. O que você tá achando o percurso, Mila? Muito top. Sobe e desce, de matar. Muito lançadão também, né? Muito lançadão. Vai que anda, né? Só subida e lançada. Algumas paredinhas. Tá difícil de conversar com ele. Assim que é bom, pega a realidade. Uma subidinha no café. Olha esse lugar, show. Bem lançado. Pô, louco. Vai encher esse pneu aí, velho. Claro, vou. Aí, as subidinhas lançadas, ó. Igual a essa, tem várias na prova, onde você pode aproveitar o embalo e fazer menos força em mistas subidas. Olha essa descida que animal. Alta velocidade, bastante tempo descendo e o visual sensacional. Toma gostoso, hein? Tudo vai depender do ritmo do dia, né? Não dá afogado no percurso desse aqui. Não é bom, não. Nesse momento, a gente tá batendo papo sobre o ritmo de prova, né? E é um tipo de percurso que, se você errar o time e fazer mais força e afogar, você perde muito tempo ao invés de ganhar tempo. Então, cuidado pra isso na prova aí, por ser pedalável 100%. Pô, até agora é rodadão, né, Gu? Venha subir, né? É só não subir afogado, cara. É. Que dá pra manter um bom... Saber subir bem. É. Uma característica das subidas da prova também, tem vários trechos que é subidinha curta igual essa, só um topete que se você passar ela no torque sentado em pé, você acaba ganhando bastante tempo. Eu tô passando, cara. Tô passando, mano. Você tava atrapalhando a gente, Juliana? Tô. E fica fazendo isso que você não corrige, né? Tá rodada aí, ó. Olha o tamanho da estrada, né? Ninguém conversa, tamo quietinho. O que tá acontecendo aí? As meninas aí. Te perdoem, Citi. Um trechinho de trilha aqui. Agora passando no meio do cafezal, olha que massa. A Ju sabe? Bora lá, né? Bora, garota. Muito bom, Milá. Vamos dar continuidade na trilha, ó. Trelhinho de cafezal. Terreninho pesado. Mas lugar da hora, hein? Percurso muito massa, viu? Não tem nenhuma subida assim dura, dura. Subida de passagem. Muito legal, viu? Vale a pena. Fala aí, Mila. A gente sofre, mas gosta, né? A gente sofre, mas gosta, né? Claro. Fala aí, Mila. Fala aí, Mila. E na velha de cafezal. Velocidade altíssima. Algumas subidas lançadas, mas que só tornam duras, viu? As vestidinhas da estrada de cafezal. O mapa é que vai me levar de novo no pelotão. Ah, tentei. Aí, cortei. Aí a gente já tá no finalzinho de prova, é praticamente a última descida mais longa. E chama atenção porque depois desse trecho de descida, vai ter as duas ou três subidas mais significativas da parte final do percurso. Elas não são tão inclinadas, mas são um pouquinho doloridas aí, já acumulando cansaço do percurso. Então, chegou aí. Eu acho que é bom dar uma poupada para entrar nas últimas subidas. Seguindo Ironman aqui. Tony Stark. Essa parte final do percurso, lá no 55, começa algumas subidas meio longas e vai deixando ela dura. Não tem muita inclinação. Tem alguns pontos aqui no meio de dois. 3% tão leve. Só que você soma o desgaste. Pela sequência, ela fica uma subidinha mais dura. É um percurso que tem que respeitar no início. A gente te convida para acelerar. Mas tem uma boa média final. O ideal é dar uma respeitada, hein? Último trechinho da prova. Uma trilheirazinha só para chegar. Descer onde vai ser a cronometragem. Lugar bonito, hein? Esse finalzinho de prova pode sofrer uma alteração que talvez eles desçam para mais um pedacinho de trilha aí. Mas é nada técnico, é tranquilo. E desse ponto em diante, a gente já está praticamente dentro da arena de evento. Onde vai ser a cronometragem. E depois que passou a cronometragem, vai em deslocamento até a arena do evento. Onde foi a largada da prova. Bom, meus pontos aí sobre a prova. Extremamente rápida. Um percurso que não é seletivo. Qualquer pessoa consegue completar. E quem está disputando, tenha paciência e calma. Gasta energia na hora certa, porque o percurso vai pesando. E você fica o tempo todo pedalando. Valeu, galera. E aí